Música Aí galera, hoje vocês vão conhecer um pessoal muito especial, a família Racha Mania. A gente está aqui com o seu Armando e o Armando, os fundadores dessa turma. Seu Armando, como surgiu essa ideia da excursão e da família Racha Mania? Bom, Racha Mania já é um site criado pelo meu filho, já existia. E surgiu dele o ideal de reunir um grupo de amigos para ir até a arrancada em Curitiba. O começo foi muito difícil, não foi fácil formar o grupo. Na realidade, na época, a gente não conseguiu nem formar o grupo que a gente imaginava. Mas mesmo assim, fizemos, foi o primeiro ano para Curitiba, um número reduzido na época, para o que a gente imaginava. Mas, graças a Deus, foi um sucesso e de lá para cá, ano a ano, a excursão família Racha Mania só vem crescendo. E já está com essa turma que vem aumentando aí há quantos anos? Olha, a partir da segunda, foi um crescente. Ano a ano, a gente ia com ônibus. A primeira vez, foi um pouco mais difícil de completar esse ônibus. Na segunda, já foi aumentando, chegando a ponto de termos que descartar, em determinada época da excursão, pacotes que a gente já não tinha mais local. Aí, partimos para o segundo ônibus e, de uns quatro anos para cá, a gente tem levado um grupo de aproximadamente 100 pessoas, alocada aí em dois ônibus. E o crescimento da modalidade arrancada aqui no nosso país, também contribuiu bastante para esse aumento de público. Além de, claro, como lida com pessoas, a organização tem que ser, o pessoal tem que entender que, às vezes, tem que ser um pouquinho mais severo, porque, afinal de contas, vão famílias juntas, né? Não, com certeza. E, realmente, é uma família. Nossa excursão, ela vai desde casais, com namorado, esposa, marido, netos, crianças de... O ano passado foi criança de nove meses, esse ano estamos levando crianças de dois anos, quatro anos. Realmente, é uma família. A responsabilidade é muito maior, cresce a cada ano, como você falou, em função da modalidade estar crescendo, você está entendendo? E isso dá muito mais responsabilidade para nós, porque, você veja bem, não é fácil você aglutinar um grupo de 100 pessoas, cada um com ideias diferentes e tal, mas, naqueles dois dias, eles vão fazer parte de uma família, você está entendendo? Vão se conhecer e isso é muito gratificante. A gente, nesses dez anos, tem feito amizades assim, tem feito amigos maravilhosos. Legal. E a gente vai conversar com o Armando Filho, que já tinha um site, há quanto tempo antes de partir para esse grupo de excursão? O Racha Mania, o site, ele existe desde meados de 2000. Nasceu de uma paixão por carro preparado, arrancada. E, de 2000 até 2003, em uma das idas para o festival, a gente foi meio que na cara e na coragem, saímos de São Paulo correndo, vamos para o festival, e a gente passou alguns apuros nessa trip aí, de não ter lugar para dormir, de achar que era tudo fácil lá, e na verdade não era. E aí, nessa ocasião, começou a nascer a ideia de facilitar a ida do pessoal para o festival. A gente estava na época do Racha Interlagos ainda, que era a antiga arrancada, que depois virou a arrancada, mas era o profissional, chamava Racha Interlagos, e até daí nasceu o nome Racha Mania. A gente queria que esse pessoal conhecesse o outro mundo que tinha em Curitiba. Na época, a gente não tinha essa oferta de pistas e de carros que tem hoje. Então, na nossa cabeça, a gente tinha que facilitar de alguma forma. E é mais ou menos como meu pai comentou. A primeira foi meio frustrante, a gente saiu daqui de São Paulo com 15 pessoas no ônibus. Mas, naquele ano, teve uma frase que meu pai comentou, que meu pai falou, que perdura até hoje. que ele falou, olha, se você quiser fazer outras, arque com todas as responsabilidades, com tudo que você prometeu ao pessoal. Indo 10 pessoas ou um ônibus cheio, cumpra com todas as obrigações que você teve com o pessoal. E esse foi o método que a gente adotou. Português, claro, foi um primeiro ano de prejuízo, a gente tirou dinheiro do bolso para o pessoal poder ir passear. Mas o negócio aconteceu, né? O foco da excursão hoje é reunir os amigos, é uma vez por ano ter esse pessoal junto, curtindo, bagunçando em Curitiba. E tanto que hoje a gente tem pessoas que, desde o primeiro ano, viajaram com a gente, moravam em São Paulo, hoje moram em Salvador, e viajam para São Paulo, pegam ônibus aqui para ir com a gente. E assim, de outros estados, Manaus, tem o pessoal que vem do Pará, tem o pessoal que vem de Minas Gerais, enfim. Tem o pessoal do Brasil inteiro aí que vem para São Paulo, embarca aqui para ir para Curitiba com a gente. É, realmente, forma-se a amizade, e como o seu pai e você comentou, é a família rachamania. Você cria um grupo desses e você vai chegar, ou já está, na época do pessoal, aguardando uma vaga na fila? É, a gente já está em vias de fechar esse ano de dez... São dez anos, a décima edição da excursão. É uma edição especial, uma edição comemorativa, que a gente está programando dois camarotes, um camarote com um DJ, fazer uma balada, uma festa, enfim. É, e esse meio tempo que o pessoal já fechou, um ônibus já está cheio, o outro já está em vias de, agora começa a correria. Agora é, daqui mais um pouco, a gente já está com lista de espera aí para ver se vai algum lugar. E como vem crescendo muito a arrancada no país, você também já vai começar logo logo a ter cobranças para Veloparque, Amazonas, aí é bem mais complicado, né? Não vou mentir que a gente já pensou nessas opções aí, de levar o pessoal para outras pistas, né? Acontece que, assim, tudo... Uma das coisas que a gente tem... Meu ofício, eu trabalho com TI, meu pai é publicitário, então a gente não é da área de turismo, nós não vivemos do turismo, então a excursão, por consequência, ela também não tem um fim lucrativo, ganhar dinheiro, enfim. Ela é feita para reunir as pessoas mesmo, para o pessoal curtir, ir para arrancadas, se reunir, se rever, o pessoal que às vezes... São pessoas que uma vez por ano se encontram, né? Uma vez por ano se encontram na excursão e se divertem esses dois dias. Então, as outras praças, a gente tem interesse de fazer, tem essa vontade de levar o pessoal para o Veloparque, tem essa vontade de levar o pessoal para Manaus, eu particularmente conheci a pista de Manaus, é divina, o lugar é maravilhoso, mas a gente esbarra um pouco no custo, de oferecer um pacote legal, com todo o conforto, com toda a qualidade que a gente coloca nessa excursão para Curitiba, que a gente assinou esses 10 anos de excursão para Curitiba, e manter essa qualidade, levando o pessoal para outras pistas. Mas é questão de tempo, a gente vai acertar os pormenores aí, mais pra frente é capaz de sair alguma excursão para lá sim. E outra, vale lembrar que não é simplesmente colocar na divulgação, que vai ter uma excursão, para isso mesmo que você já tenha seu grupo sempre com você, mas só para se ter uma ideia, quanto tempo você demora, desde a data, da fixação da data do Festival de Curitiba, você começa a trabalhar com isso quantos meses antes? A gente começa a mexer com excursão bem antes da Força Livre definir a data do festival. Então, antes de ser divulgada a data oficial do festival todos os anos, a gente já deixa ônibus reservado, já deixa hotel reservado, já tem boa parte do processo que compõe a excursão, já dá andamento. E depois só acerta datas, enfim. Então a gente trabalha em cima da excursão em torno de nove meses, todos os anos, são nove meses dedicados ao planejamento, à divulgação, enfim. Os parceiros que a gente, todos os anos, a gente, graças a Deus, tem agregado cada vez mais parceiros. Então a gente tem nove meses de trabalho em cima disso. É, aí vale até falar que então um dos assuntos durante a viagem é o próximo. É engraçado, esse pessoal de Salvador que eu comentei, normalmente, isso aconteceu nos últimos três anos. Eles já querem sair de Curitiba pagando o próximo, eles já querem deixar pago. É um dos baianinhos que a gente chama, carinhosamente. Então, a gente sempre sai de lá, já pensando o que a gente vai fazer na próxima, o que a gente vai melhorar, o que a gente vai agregar de novo, enfim. A gente sempre volta de Curitiba, já pensando nos próximos dez, doze meses que a gente tem pela frente, aí para formatar a próxima. Legal. A gente parabeniza aí a iniciativa de vocês para o bem de um esporte que ainda não é visto de uma maneira correta, mas a gente tem que salientar, tem muitos profissionais, muita gente boa. A gente pode frisar que onde você vai na arrancada, você faz amizades. você tem concorrentes se ajudando no box para não perder a próxima puxada e eles vão puxar junto valendo o mesmo tempo. Assim, isso passa para toda essa galera que vai na excursão, que vai acompanhar os carros na pista e tem vontade de ter seu carro e levar para a pista. Isso faz com que essa moçada de hoje tenha uma consciência de largar o racha de rua, essa coisa perigosa, clandestina e fora da lei, e vir para as pistas. Então, a gente tem que parabenizar essa iniciativa, a gente não vê outra coisa de porte e qualidade nesse segmento e é muito importante e a gente vai trazer para vocês também algumas dessas pessoas que vão na excursão que eles promovem e vocês vão escutar o depoimento deles a respeito para ter uma ideia do que a gente falou aqui. A primeira vez que eu venho com o pessoal do Racha Mania e o evento é de parabéns da organização, camarão, racha armando, cabelo, todo mundo e da próxima vez se vai junto. Sempre 10 esse evento, mais uma vez, Racha Mania, primeira vez, com nota 10. Galera, mais uma vez, nós da Linha, Curitiba, mais uma vez representando o Racha Mania. e aí, Não há mais dez, gente! 3. 3. 3. 4. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 12. Estamos aqui prestigiando mais com os amigos essa etapa, cerveja gelada, amigos e é isso aí. Estou adorando, curtindo pra carona a galera que é a família da Jambania. Estou agora a minha cervejinha, não tem nada melhor do que isso. E até o gozo. Bom galera, agora a gente vai conversar com três camaradas que vão nas excursões aí da família Racha Mania e vão contar pra vocês qual a ideia deles pra vocês terem a noção do que acontece, o que é todo esse trabalho desenvolvido pelo seu Armando e pelo Armando. A gente está aqui primeiro com o Gregory. Gregory, há quanto tempo você viaja com o pessoal da Racha Mania? Bom, nesse ano de 2012 aí eu estou indo pro quarto ano, quarto ano com a família já. E como você conheceu essa galera? Bom, eu conheci através de revistas, pesquisas em sites. E aí quando eu tinha mais ou menos uns 17 anos, eu queria que queria ir, mas aí meus responsáveis falaram, não, você não vai, você não vai porque você é de menor. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e quando eu completei 18 não pensava nem na habilitação, pensava mais no festival. Aí fui lá, apaguei e fui. E como é a sensação de estar pela primeira vez num camarote vendo um festival de arrancada profissional? Ah cara, é emocionante, você chega a arrepiar, porque a gente está acostumado aqui na época, a gente estava acostumado a ter aqui o Racha Interlagos, você via que carro, carro que você vê na rua andando às vezes. Aí você vai lá pro festival, você vê um dragster puxando, você vê um Opala bem preparado, você vê um carro legal puxando, é algo sensacional, cara. Legal. E o Robinho, que é veterano com o pessoal do Racha Mania, foi um dos 15 primeiros a embarcar nesse projeto? Com certeza. Desde o comecinho, juntou eu e um grupo de amigos que a gente trabalhava na época, né, aí nós achamos na internet, ô, tem essa excursão lá pra Curitiba, festival Força Livre de Arrancada, vamos ver como é que é? Vamos. Aí entramos, só que aí os amigos meus viram, eu vi também, eles falaram, Robinho, vai ficar a sua responsabilidade correr atrás. Aí eu corri atrás, aí no começo a gente ficou meio assim, né, o site, falou, pô, eu estou com a responsabilidade do dinheiro de todo mundo, pensou se eu pagar isso e não existir essa excursão? Aí foi que eu comecei a entrar em contato com o Armando, ô, como é que é a excursão, como é que eu faço pra ir com o pessoal, tem o pessoal querendo ele, falou, meu, faz o seguinte, vem cá e vem conhecer a gente. Eu fui conhecer, eu estou com eles desde o começo aí, é só alegria, todo ano é só novidades. E lembrando, a gente já comentou com eles, tem regras, né, a gente, como vão famílias e tudo, eles passam pra vocês, qual o conceito? Ah, o conceito de uma boa excursão, que nem eu, eu fui a primeira vez, já levei meu irmão, levei minha cunhada, levei o sobrinho que tinha seis meses. Só seis meses de vida, nós levamos também pra arrancada, fora o resto dos amigos que vão e, meu, é muito bom, a excursão é muito boa, todo ano é só novidades e só alegria, só. Ah, legal. E o Gilberto, que entrou um ano depois? Dois anos depois. Dois anos depois? É uma grande família, na verdade, né, cara, é como todo mundo fala, a união prevalece, é todo mundo respeitando o espaço um do outro, sempre tem um pessoal que meio dá uma extrapoladinha, mas a gente conversa ali, vai aceitando as ideias, mas é muito bom, cara, é ótimo. Você tá em Curitiba vendo um carro passando a 200, 300 e até a 400 por hora, como já ocorreu já em festivais passados, né, é muito bom, cara, é muito gratificante, vale a pena aí sim, é muito bom. E você como chegou no pessoal do Racha Mania? Foi indicação ou já começou a conhecer da própria arrancada? Não, na verdade, eu vi pela internet, como ele falou, eu me arrisquei também, não conhecia ninguém, paguei, no dia da viagem, eu tava lá na Barra Funda, esperando lá com a mochilinha nas costas, falei, cara, espero que seja verdade, aí quando apareceu uma galerinha lá tudo com um uniformezinho também, a gente falou, não, o negócio é sério mesmo e funciona, e depois disso, todo ano, é só ir pra se divertir, vale muito a pena. Aí foi vacinado com metanol, não abandonou mais? Na verdade, já era, né, cara, eu sou da época de Interlagos ainda, a gente já curtiu o Altadum de Interlagos, só que como a gente ficou órfão ali, acabou a arrancada Interlagos, a gente foi migrando pra Curitiba, porque a única opção que a gente tem hoje é Curitiba, né? Não, com certeza, como todos citaram, tanto o Armando, como a galera aí que vai na excursão, a gente sai de São Paulo pra acompanhar grandes eventos de arrancada montados fora do estado, onde a maioria dos veículos de lá são daqui do estado, e a gente, como bem disse o Gilberto, a gente está órfão de arrancada aqui em São Paulo, a gente espera que no ano de eleição, aí muitos comecem a olhar essas imagens, essa galera, e ver a importância que se tem de valorizar e de fornecer um espaço muito perto, que já foi muito bem utilizado como Interlagos, como tem uma reforma prevista pra isso, só espero que não seja a última reforma com sobra de verba, porque infelizmente a gente sabe que a probabilidade de acontecer é mínima, fica só na promessa. Então, vale lembrar, tem mais uma grande pista, só esperando autorização aqui no interior de Itatiba, e a gente espera que toda essa galera e a força dessa galera faça isso acontecer também em São Paulo, porque a gente pode garantir plenamente que a família Rachamania lota uma boa parte disso daí. Então, vale lembrar, tem mais uma boa parte disso aí. Bom, Armando, a galera que está curtindo aí o programa, já viu o depoimento de alguns que já estão com vocês há tempo aí nas excursões, e a gente sabe que um trabalho dessa grandeza não é feito simplesmente por uma ou duas únicas pessoas, tem muito mais gente trabalhando nisso, né? É, na verdade, acaba aparecendo, fazendo os contatos, eu, meu pai e tal, mas por trás dessa excursão acontecer, a gente já viajou com mais de 350 pessoas, já viajaram conosco nesses 10 anos, e pra tudo sair dentro dos conformes, a gente conta com o apoio aí das empresas que ajudam, né? E principalmente do pessoal, que faz acontecer, né? A gente leva toda uma infraestrutura daqui de São Paulo, né? Então, meu pai, minha mãe, minha mulher, os amigos, a gente vem pra cá adesivar ônibus no dia da viagem, então, a gente dá um jeito de fazer acontecer. Meu irmão, enfim, tem toda uma quantidade de pessoas por trás disso, né? Que nos apoiam, principalmente nas últimas semanas, que são as mais corridas, pra que tudo saia dentro dos conformes. É um legal. E o pessoal que tá curioso e tá querendo ir, tem que correr, porque tá acabando, acabando, como é que faz pra entrar em contato contigo? Pra ter maiores informações da excursão, pode acessar o site, tem um site da excursão, www.familia-rachamania.com.br Telefone pra contato, 5635-2392 Tem os outros telefones de contato também no site, é só o pessoal entrar lá, vai ver as fotos dos outros nove anos, uma série de informações lá do que tem no pacote, enfim. Dá pra dar uma navegada lá, já vai se empolgar bastante. Legal, então, não esquece, acelera aí, clica, www.familia-rachamania.com.br E segura no freio aí, daqui a pouco mais Hot Garage pra vocês. Hot Garage 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 E aí, galera, a gente tá aqui na Hot Custom e o Eric vai dar umas dicas pra vocês nos cuidados que tem que ter no acabamento e pintura do seu Hot. Eric, quando o cliente compra um Hot e vem procurar vocês, qual o início pra saber como vai ficar o Hot? Hot Garage? Hot Garage, né? para dividir, porque vai ficar uma coisa muito estranha. Essa preocupação você também tem que passar para o cliente. Primeiro monta o projeto no computador. Então vai jogando as cores também de acordo com o que o cliente também tem uma cor que ele goste e tal. Aí a gente joga tudo no computador e vamos vendo. Se colocar uma faixa no meio fica melhor, se não colocar, um detalhe fazer na lateral. Aí a gente vai escolher isso para ir finalizando, para ir enxugando o que pode ser feito no projeto. E já aconteceu de algum cliente chegar aqui com um carro, uma ideia para esse carro e depois de você colocar o que ele pensava no projeto ele desistir totalmente? Já, já teve muitos casos da pessoa querer, assim, um modelo de carro que seria um Muscle, ele querer mudar para o clássico, já não fica legal. Então primeiro a gente tem que filtrar as opções, do que ele quer realmente. Então às vezes a escolha do carro não é o que ele pensava para o final do projeto. Isso é muito importante, a escolha do carro, a escolha do que ele vai querer finalmente. Legal, vocês ficaram aí com as dicas a respeito de pintura e acabamento para o seu hot.